Fiz uma viagem No estado paranaense Irmãos de nós Rio Grandense Berço forte da nação E aquele povo bom que lá eu conheci Nunca mais eu esqueci Trago no meu coração Aquela gente tem dinheiro E é folgado E quando um gaiteiro afamado Vai chegando pra tocar Porta de baile Enche logo e facileira Desde os tempos dos Teixeira Que chegavam pra cantar Porta de baile Enche logo e facileira Desde os tempos dos Teixeira Que chegavam pra cantar A juventude paranaense é educada E a capital é a fama da Curitiba Tem valor Em Ponta Grossa Cidade de Campo Alto Eu cheguei pelo asfalto Na capital do interior E pra Francisco Beltrão Vai o meu abraço Papo branco Eu não desfaço Medianeira Eu te vei lá Em Guarapuava Pastagens de Campoforte Tem Londrina E mais pro norte Meu abraço Amaringá Amaringá Em Guarapuava Em Guarapuava Pastagens de Campoforte Tem Londrina E mais pro norte Meu abraço Amaringá O meu abraço O meu abraço Ao povo paranaense Descendente rio-grandense O orgulho desta nação Em sete quedas Iguaçu e Capanema Lá eu vi cada morena De doer no coração Em Maracão Na divisa com a Argentina Conheci muita menina Corpo redondo é um anel Lá em Toledo Conheci muita loirinha Tenho medo das cobrinhas Do guiso de cascavel Lá em Toledo Conheci muita loirinha Tenho medo das cobrinhas Do guiso de cascavel Essa homenagem Em este povo de progresso Paranaense É um sucesso Estado de produção Cantei pra todos Os versinhos que rimei Aqueles que eu não cantei Trago no meu coração Por muitas vezes Eu já estive pensando Em trazer de contrabando A paranaense pra cá Mas não adianta Continua minha vontade Pra matar minha saudade Só que eu trago o Paraná Mas não adianta Continua minha vontade Pra matar minha saudade Só que eu trago o Paraná 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 De madrugada no rompento dia, que o sol nasce iluminando o campo A vaca berra chamando o terneiro, e na restinga a passarada canta Lá na coxilha perde espia forte, e na canhada o grado vai pastando Eu que admiro a lei da natureza, faço os meus versos mesmo trabalhando E o bingozinho igual ao pensamento, que eu comprei em lagoa vermelha E o cachorro companheiro e canto, cuidado o gado também das ovelhas E no pescoço um lenço colorado, que eu ganhei de um compadre meu No coração um patriotismo bárbaro, maior presente que Deus me deu E o touro berra dono do rodeio, e o galo canta dono do terreiro E a portada solta no pinhão, e na guaiaca um maço de dinheiro Na minha fazenda eu tenho de tudo, roças de milho, de feijão e trigo E de noitinha eu pego na minha gaita, e canto versos para os meus amigos Vida de gaúcha é boa, mas tem que trabalhar muito Lutando no pampa imenso, cuidando da obrigação Com o pensamento no progresso e a pátria no coração E a chinoca que é linda demais, na lida do rancho muito se distrai E a gurizada por ali brincando, e o companheiro que é o seu velho pai Levanta cedo e trabalha muito, um gaúcho guapo que mora pra fora Colhendo roça e camperiando, com fé em Deus e Nossa Senhora É nos domingos quando tem rodeio, meu lão e gaita embaixo do braço Barraca armada e muita festança, pingo inciliado pra ganhar no laço Companheirada por ali parreando, tomando um trago e um bom chimarrão No outro dia volto pra o meu rancho, assim eu honro a nossa tradição Brasileira e brasileira, é como diz o presidente Estamos correndo perigo, abre o olho minha gente Temos que lutar agora, pra depois não haver choro Estão querendo pôr a mão, no nosso maior tesouro Não, 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 não O Amazônia ninguém leva É o nosso paraíso Onde nasceu Adão e Eva Não, 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 não O Amazônia ninguém leva É o nosso paraíso Onde nasceu Adão e Eva Ela é o comum do mundo É a vida do planeta Se nós não lutar por ela A coisa vai ficar preta Vou pedir ao presidente E a todos ecologistas Detendo a nossa Amazônia Das unhas dos ligaristas Não, 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 não O Amazônia ninguém leva É o nosso paraíso Onde nasceu Adão e Eva Não, 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 não O Amazônia ninguém leva É o nosso paraíso Onde nasceu Adão e Eva Eu já não durmo direito Estou sofrendo de insônia Só em pensar em ficar Sem a nossa Amazônia Sei que devemos bastante Não importa quantos mil Não, 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 não O Amazônia ninguém leva É o nosso paraíso Onde nasceu Adão e Eva Não, 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 não O Amazônia ninguém leva É o nosso paraíso Onde nasceu Adão e Eva É o nosso paraíso Onde nasceu Adão e Eva É o nosso paraíso Onde nasceu Adão e Eva Onde nasceu Adão e Eva É todo o luxo Que a morena gosta Eu te quero bem Morena luchosa O corpo é bem feito E a pele é mimosa Amarra o cabelo Que tá gorderosa Quando bate o vento Fica ela ansiosa Onde nasceu Adão e Eva É o nosso paraíso Onde nasceu Adão e Eva O vestido dela Foi feito na moda A saia é godê Com renda na roda Polar no pescoço E brinco de argola Ela é bem morena Ela é bem morena Porque não descora Gostei do seu nome Ela se chama Flor Onde nasceu Adão e Eva Onde nasceu Adão e Eva Eu fui e disse a ela Eu fui e disse a ela Você quer ir embora Resolva depressa Não quero e demora Meu cavalo é banho Eu levo a senhora Quatro léguas e meia Eu passo por hora Na marcha troteada Da serra pra fora Meu cavalo é banho E sei Que amar que perdoe Tá maker o beira Mas para outra Era bem cedinho eu tive que ir embora Para despedida saímos lá fora Ela apanhou um raminho de aurora Pôs no meu bolso e disse agora Você não esqueça desta que te adora A gente não esqueça desta que te adora Eu nasci pra fazer verso Quando comecei a cantar, tudo mudou de figura Deixei pra trás o passado, que é como diz o ditado Nego bom não se mistura, nego bom não se mistura Deixei pra trás o passado, que é como diz o ditado Nego bom não se mistura Tem coisas que não me agradam, mas minha paciência atura Não melambuzo em melado, nunca comi rapadura Não gosto de mulher feia, pena remorso a feiura Se elas falarem de mim, eu respondo bem assim Nego bom não se mistura, nego bom não se mistura Se elas falarem de mim, eu respondo bem assim Nego bom não se mistura Pra mulher falo a verdade, pode crer na minha jura Não gosto de mulher magra, perninha de saracura Minha mulher é gordinha, eu gosto só de fofura Gosto muito do retorço Minha vida é um colosso e nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Gosto muito do retorço Minha vida é um colosso e nego bom não se mistura Se eu bebo, fico mamal Cinco ou seis não me segura E quando chega a polícia Dizendo ninguém te atura Me recolhe pra o xadrez Rebota uma pedra pura Meu direito eu solicito Eu quero ficar solito e nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Meu direito eu solicito Eu quero ficar solito e nego bom não se mistura Bom dia em que eu morrer Faço um festa com fartura Não quero muita tristeza Nem caixão, nem tabua dura Quero bem curtinha as velas Velório meio às escuras Um terra e num campo aberto Quero só gado por perto E nego bom não se mistura Nego bom não se mistura Me enterrem num campo aberto Quero só gado por perto E nego bom não se mistura Antigamente se dançava mais bonito Todo pandango era bem mais animado Não existia essa moda de hoje em dia Que a maioria dança Que a maioria dança de rosto colado Eu este chote vou pedir pra gauchada Que ainda guardo coisas lindas do passado Se tem espaço no salão não perca tempo Convide a prenda pra dançar um chote largado Mensa sim, mensa sim, mensa sim Faço um rodofio pelo salão Mensa sim, mensa sim, mensa sim Vamos reviver a tradição O chote é bonito, você vem requebrar Que aprenda sorrindo, dançando largado Pra garruxada dos fandangos de hoje em dia Faço um apelo em favor do meu rincão Para aprender a dançar o chote se largando Tem mais beleza e muito mais animação Pra quem flutua a tradição no nosso estado Para quem gosta de um fandango de galpão Pra quem não sabe dançar o chote e largar Peço que mexa sem nome da tradição Mexa-se, mexa-se, mexa-se Faço um rodopio pelo salão Mexa-se, mexa-se, mexa-se Vamos reviver a tradição O chote é bonito, você é bem rejebrado Que aprenda sorrindo, dançando largado O chote é bonito, você é bem rejebrado Levantando cueira o silueno terra Batendo sincero sobre o pastoreio Refogão mestizo e vem golpeando o laço Se encha meu picaço atirando o freio Cê veio meu mate bem de madrugada Comecei a lida no clarear do dia Num fundão de campo a gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manhã fria Duro no Brasil, no arisco e ligeiro Atira um cocheiro no meu cusco amigo Garroteando a tropa no berro e no coice Arrojado e valente a camperiar comigo Quem tem fé no braço e a armada faz chucheira Retumbou o guascarço sobre o tirador Já cai a carcada ao centro da mangueira Pronto pra peixeira do peão castrador Ao chegar a tarde garrei a corjona E fiz a sorona e quarnou o espaço Depois ensinei uma égua lazona Me fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado Pialei um zebu que já tomou berrando Em poucos segundos levantou castrado Rebatendo o chifre saiu troficando A cachaça na guampa relusa a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Mede se o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacurubi E tem mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza é só bater o tição Castração a piala ou outra igual não tem Este é o ritual aqui do meu rincão Ao chegar a tarde garrei a corjona E fiz a sorona e quarnou o espaço Depois ensinei uma égua lazona Me fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado Pialei um zebu que já tomou berrando Em poucos segundos levantou castrado Rebatendo o chifre saiu troficando A cachaça na guampa relusa a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Mede se o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacurubi E tem mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza é só bater o tição Castração a piala ou outra igual não tem Este é o ritual aqui do meu rincão E tem mão em 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 mão